Sou um homem branco de 35 anos. Harrison nasceu em Antoine Smalls, com identidade transracial. Identidade transracial? Que isso, gente? Ele se identifica como Harrison Buff, homem branco de 35 anos do Colorado. E quando soube que era um homem branco de 35 anos? Bem, eu sempre me senti diferente. Eu vou a lojas, ao cinema e só penso comigo mesmo, tipo... Por que eu não tô tendo o respeito que mereço? Porque você é preto! E, de repente, eu caí em mim? Eu sou branco? Que branco é esse sem respeito, meu Deus? De 35 anos. Eu sinto saudade do Colorado às vezes. Você sabe, aqui eu finjo que os edifícios são as montanhas velhas de São João, mas... Meu trabalho é aqui. E onde você trabalha? Eu sou engenheiro de sistemas da Coca-Cola. Coca-Cola? Até o teu trabalho já tá mostrando o que você é, meu filho. Ah, legal. Ele não trabalha. Vai pra escola e só. Um dia ele me disse... Me chame Harrison. Eu disse... Quem é esse? E ele disse eu. Você acredita que ele é homem branco? Eu digo que ele não é. Graças a Deus a mãe não apoia nessa maluquice também, né? Eu adoraria acordar um dia e dizer... Ei, pessoal! Eu sou a Rihanna. E eu queria falar que eu sou o Michael Jackson, mas eu também não sou! Mas eu não sou! Tem sido muito difícil. Minha família não entende. Eu peço pra eles saírem comigo, para caminhar, ir ao mercado próximo, conversar com as pessoas, mas... É... Então, por que acha que eles não entendem? Eu acho que eles não entendem porque não percebem que a raça é apenas uma invenção. Peraí, Michael Jackson! Peraí, Michael Jackson! Uhum. Eles cresceram cheios de rótulos e eu... Eu não sou assim. Entendi. Então, como você expressa a sua identidade? Eu me visto de certa maneira, com uma jaqueta. Eu uso cinto de couro grosso. Eu gosto de imaginar... Oh, 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 oh! Ele... Ele que escolhe agora! Eu vou embora! Eu não aguento isso, não! Eu não aguento, não! Negrão, não! Cuidado, hein, negro! Maluco!